Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui na cozinha da minha casa, ia fazer um almoço e percebi que o ovo estava podre. Então eu vou mostrar para vocês como que vocês vão saber se o ovo está podre sem quebrar. Está certo? É muito simples. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like e vem comigo que eu vou lhe mostrar. Vocês vão precisar de uma coisa. Eu aqui vou fazer com um smartphone, que tem uma lanterna, ou seja, vocês vão precisar de uma lanterna. Então está aqui, estou botando aqui a lanterna, a lanterna do smartphone, está certo? E vocês vão pegar o ovo e vão colocar bem próximo da lanterna. O que vai acontecer, pessoal? Vocês estão vendo que estão conseguindo ver alguma coisa amarelinha, algo ali passando, ou seja, uma luz por dentro do ovo. Agora, voltando, bem próximo da câmera, eu tiro a luz, o ovo ficou bem opaco, né? Agora, quando nós pegamos um ovo que está podre, a situação muda. Olha só, com a luz não há alteração. Está certo? Aqui, olha. Não há essa alteração. Agora, por que que isso ocorre? Simplesmente porque quando o ovo está podre, a gema, tá? Ela se desfaz lá dentro, ela fica toda desfeita. Então você tem um material mais opaco para absorver a luz que está vindo da lanterna. Então basta você pegar, olhar o ovo, né? Simplesmente contra a luz, para ter essa certeza. Está certo? Agora, vamos conferir para ver se realmente isso acontece? Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Pois é, pessoal. Então vamos ver rapidamente, né? Esse daqui é o ovo saudável, né? Vou tentar quebrar sem fazer lambança, tá? E está aí, ó. O ovo saudável, inclusive, tá? Tudo bem que eu quebrei a gema, mas não tem problema. Essa coisinha branca que sai aqui no ovo, tá? Ele prende a gema, tá? Na borda do ovo, tá? E é o que diz que o ovo está fresco, tá? Agora, quando nós vamos fazer, né? Com o outro que vai ser uma fedentina só, tá? Mas, ok, sem problema. Aí, vocês vão ver que, olha só que coisa nojenta, né? Só que já, já dá para ver, né? Que ele está completamente estragado, tá certo? Não vou nem continuar, porque realmente é nojento demais, tá? Então é isso aí, pessoal. Se gostou, deixa um like no vídeo e eu vou limpar isso daqui, porque realmente é nojento. Um abraço.